Cara, eu nem consigo nem explicar, eu não consigo, eu gosto de apesar, mas é coisa de louca, não dá pra explicar, ganhar um sertão e não tá... Eu nem sabia que ia ser tanta emoção, mas foi demais. Eu queria agradecer a todo mundo que torceu, minha família, a equipe inteira, o Kaique, que foi um monstro. É isso, o sertão é nosso também e vamos comemorar pra caramba agora. Qual foi o momento mais tenso? Penso foi a maratona, a última perda da maratona, passar nos cânions de noite, rezando pra estar certo o caminho, rezando pra não bater em nada. Sem dúvida, aliás, quando eu cheguei lá, tive uma crise de estresse, chorava igual uma criança. Mas valeu, o sertões é isso, te faz um ser humano melhor, te faz superar limites, te faz exigir o máximo e a gente conseguiu dessa vez. Valeu!